O prejuízo foi de quase 2 mil reais, dinheiro que a farmacêutica transferiu via PIX para o golpista. O homem se fez passar pelo diretor de RH do Hospital Rui Azeredo, em Goiânia. Numa das conversas, por meio de rede social, ele ofereceu uma vaga de emprego para a farmacêutica. Muitos articulados sabem conversar em termos técnicos, bem específicos da área farmacêutica. Então, em hora nenhuma passa a ideia de que está sendo um golpe. Nesse áudio, o golpista descreve detalhadamente a vaga e faz uma relação dos documentos que a farmacêutica precisa levar ao hospital. É uma função de farmacêutica plantonista, 12 por 60, um salário de 5.200, mas plano médico, odontológico, tíquete de alimentação e refeição. Eu preciso que você venha hoje às 16h30 aqui no hospital com seus documentos, porém, antes de ele passar o endereço em relação de documentos para a contratação, eu preciso tirar uma dúvida com você. Ele chega a marcar uma visita, mas diz que para ela ficar com a vaga de emprego, precisaria apresentar certificados em dois cursos de segurança e saúde. NR6 é uma palestra de 40 horas sobre equipamentos de proteções individuais em área hospitalar e NR32 é uma palestra de 40 horas sobre segurança e saúde em área hospitalar. Ele também convence a mulher a pagar R$ 1.380 por uma suposta multa no Conselho Regional de Farmácia. A farmacêutica só se deu conta de que havia caído em um golpe quando resolveu ir pessoalmente ao hospital e descobriu que a vaga oferecida não existia. Ela também soube que mais pessoas estiveram por lá, atraídas pelo mesmo golpe. Me falaram que eu era a quarta vítima naquele dia, que as outras três eram psicólogas e eu de farmacêutica. Ao menos três profissionais teriam caído no golpe. O Conselho Regional de Farmácia alerta os profissionais para que busquem informações nas instituições onde são oferecidas vagas. E no caso das vítimas de golpe, orienta a procurar a polícia civil. Notifique o Conselho também a respeito disso, que o Conselho vai tomar providências a respeito, vai notificar na verdade a delegacia informando que está havendo esse golpe. Então nós já fizemos as publicações nas redes sociais do próprio Conselho Regional de Farmácia de Goiás. Então a gente pede que as pessoas tenham cuidado com relação às falsas ofertas de emprego. Em nota, o Hospital Rui Azeredo esclarece que não está contratando profissional para a vaga de farmacêutico e não faz contatos via aplicativos de conversas para contratar nenhum profissional. As vagas do hospital são ocupadas depois de processo seletivo com entrevistas e testes presenciais. E somente quando o profissional é aprovado são pedidas as documentações. A Polícia Civil fala da importância de denunciar os golpes e pede que outras possíveis vítimas procurem a delegacia mais próxima, levando provas como comprovantes de pagamento e contatos feitos pelos criminosos. Se foi feita uma transferência eletrônica via PIX, que se informe ali a chave PIX, o nome completo do beneficiário, caso a pessoa tenha, mas procure a delegacia, seja ela via virtual ali no site da Polícia Civil ou a delegacia mais próxima da residência para registrar essa ocorrência. Essa informação vai subsidiar qualquer investigação ali por parte da polícia. A farmacêutica não tem esperança de recuperar o dinheiro, mas decidiu denunciar para evitar que mais pessoas sejam prejudicadas. Para que outros colegas, tanto farmacêuticos quanto psicólogos, eu tenho certeza que eles vão usar o nome de outros hospitais, então outros profissionais da área da saúde de outras categorias podem sofrer o mesmo golpe, então no sentido de prevenir os próximos.